O programa A Hora da Verdade da Rádio Sinal Verde FM que vai ao ar todos os sábados na apresentação de César Sabá e Albino José, este fim de semana recebeu o secretário de governo do estado Antônio Nunes, que veio a Caxias visitar alguns órgãos públicos, acompanhado do prefeito Léo Coutinho. Isso, a finalidade é prestar conta da sociedade maranhense do serviço que está sendo realizado pelo governo Flavio Dino. Um dos princípios do governador Flavio Dino é a transparência, a participação popular e é justamente uma pressão de contas. A gente está vindo vistoriar as ações do governo do estado aqui na cidade de Caxias visitamos já o macro regional, o hospital, visitamos a escola Azevedo, visitaremos a escola militar seguirei daqui para Parnarame, depois para Matões, inclusive inaugurando obras do Mais Asfalto é uma forma de devolver à sociedade, dar uma prestar conta do que está sendo feito pelo governo do estado Maranhão. Para o prefeito, a Rádio Sinal Verde FM tem sido um dos elos de comunicação entre o governo municipal e a comunidade. Foi bom para o secretário que ele pôde se comunicar não só com Caxias, mas com toda a região Matões, Coelho Neto, Parnarama, todas as cidades que são vizinhos de Caxias. De acordo com César Sabá, um dos apresentadores do programa A Hora da Verdade esse tipo de entrevista faz parte do quadro Entrevista do Dia. A ideia é, cada semana, a gente colocar uma autoridade, uma liderança política alguém que faz a cidade acontecer. Discutir com essa pessoa, com essa autoridade o que realmente está acontecendo no município, na nossa região. A ideia é essa. A ideia é, cada semana, a gente vai fazer o que está acontecendo no município de Caxias. A ideia é, cada semana, a gente vai fazer o que está acontecendo no município de Caxias. Obrigado.